Diz o do do ar, quem sou eu? Pra onde vou, de onde vim? Quem me fez voar, tanto os céus navegar? Tanto assim, disse foi o Lovim Ou se foi o Loro, foi o Lodomare Ou quando estei em mim Sinto o do do ar, o do eu Todo amor sobre mim Diz o do do ar, quem me deu este ar Leve assim Won't someone tell me, what's my name? Why can't I play the game? You who know me well, who am I? Where is my promised life? They told me fairy tales As I prepared for you These are the fairy tales That let me fall from truth Some find a meaning they can keep Glowing dreams, burning deep I face tomorrow with no flame Who am I? What's my name? Diz o do do ar, sou de quem? Sou do ar, estou do chão Diz se é o mal ou o bem Represar a emoção Quando o Lovim criou a luz inicial Veio ele igual vibrar Toda a tensão vital Diz o do do ar, sou de quem? Sou do ar, sou do chão Diz se é o mal ou o bem Represar a emoção Represar a emoção Represar a emoção